Dario de Camargo Meu coração é vagabundo, em matéria de amor Ele ama todo mundo, se envolve com qualquer uma, ele não se dá valor E eu só levando taca já virei cara de boi, me envolvendo com essas gatas, veja só como ficou Meu coração dilacerado, eu já comi um mau bocado, o pão com o diabo amassou Sofrendo por ela, morrendo sem amor Sofrendo por ela, morrendo sem amor Meu coração é vagabundo, em matéria de amor Ele ama todo mundo, se envolve com qualquer uma, ele não se dá valor Meu coração é vagabundo, em matéria de amor Ele ama todo mundo, se envolve com qualquer uma, ele não se dá valor E eu só levando taca já virei cara de boi, me envolvendo com essas gatas, veja só como ficou Meu coração dilacerado, eu já comi um mau bocado, o pão com o diabo amassou Sofrendo por ela, morrendo sem amor Sofrendo por ela, morrendo sem amor Sofrendo por ela, morrendo sem amor Então vamos lá, morrendo sem amor Sofrendo por ela, morrendo sem amor Sou eu que o amigo, me envolvendo com essa gatas, veja só como ficou MoneyEN mehrere Cinco, se acharam nhiều Olha só isso que pode verman ok Foi Coordinador, já o telefone, você quer trabalhar